O Gato Gosta O Gato Gosta Porque a gente também não Eu gosto de guardar você Lá dentro do meu coração Se eu pudesse descobrir A mágica pra te prender Se os bichos gostam de alguém Eu também gosto de você O cachorro chegou e contou barucado Que eu fui o pato do meu que querer O galo cantou e acordou a cidade Falando a verdade, eu amo você O cachorro chegou e contou barucado Que eu fui o pato do meu que querer O galo cantou e acordou a cidade Falando a verdade, eu amo você O gato gosta de carinho O cachorro gosta de casinha O povo gosta do seu ninho E eu gosto de você na minha Cavalo gosta de corrida Coelho gosta de cartola Contigo eu passo toda a vida Pulando no colchão de mola Se os bichos gostam do que é bom Porque a gente também não Eu gosto de guardar você Lá dentro do meu coração Se eu pudesse descobrir A mágica pra te prender Se os bichos gostam de alguém Eu também gosto de você O cachorro chegou e contou barucado Que eu fui o pato do meu que querer O galo cantou e acordou a cidade Falando a verdade, eu amo você O cachorro chegou e contou barucado Que eu fui o pato do meu que querer O galo cantou e acordou a cidade Falando a verdade, eu amo você Hey! Hey! LALALALA